Olha o empresário Clayton Pacheco Galdino assume hoje a presidência da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, a DVB Santa Catarina. E ele já está comigo aqui no estúdio para a gente bater um papo. Bem-vindo e parabéns antes de mais nada. Muito obrigado, é um prazer estar aqui contigo, com todos os nossos telespectadores aí também. Muito bem, eu queria saber então como é que vai funcionar, quais são os projetos a partir de agora. Afinal de contas, essa nova diretoria, ela chega sim ainda em meio a desafios da pandemia, porque nós sabemos que eles ainda existem. Sei que a DVB deu um apoio espetacular para muitos empresários e treinamentos para que pudesse passar por essa nova fase. Mas a partir de agora, eu gostaria de saber como é que fica, porque sabemos que ainda precisamos, né? Os empresários precisam ainda de os lojistas de um suporte. Sem dúvida nenhuma, né? A gente vive um momento novo, né? A gente vive um momento de recuperação, né? De retomada e o papel da DVB é mostrar para os nossos associados e para todo o mercado, né? Para os empresários de uma forma geral, que tipo de ferramentas que eles podem usar para essa retomada, né? Como que eles podem e devem se posicionar, justamente porque é um momento importante da gente recuperar o tempo perdido, né? Recuperar faturamento perdido, vamos dizer assim, né? E é muito importante para a gente poder contribuir com os empresários nessa retomada. Agora, presidente, qual que você acha que vai ser o seu maior desafio aí ao longo desses dois anos que tem pela frente? Olha, eu tenho dito que é um desafio muito bom, né? Um desafio que tem uma responsabilidade muito grande. E o principal deles, certamente, é a minha, pessoalmente falando, é a minha capacidade de liderar líderes, né? Afinal de contas, temos uma diretoria renomada com pessoas e empresários de toda Santa Catarina. E poder liderar essas lideranças, certamente, é um grande desafio. E, do ponto de vista de gestão da DVB, um desafio muito grande para nós é a regionalização da DVB. Eu, particularmente, eu sou de Criciúma, né? Eu não sou daqui de Florianópolis. Nós estamos aí há 37 anos de existência da DVB. Eu sou o primeiro presidente que não é da Grande Florianópolis. Portanto, a regionalização da DVB é um desafio muito grande, né? Levar a DVB para mais próximo do empresário na cidade onde ele está, certamente, é o nosso maior desafio. Uma vez que Santa Catarina, pela sua própria natureza, é um estado descentralizado economicamente. Então, nada mais justo do que a DVB esteja próximo desse empresário lá onde ele está. Nós temos hoje, ao todo, quantas entidades que fazem parte da... quantos associados que fazem parte da DVB? Hoje nós temos mais de 200 empresas associadas da DVB e nós temos um desafio gigantesco que nós nos impomos aí uma meta bastante audaciosa, que é conquistar mais mil e um novos associados espalhados por toda Santa Catarina. Já nos dois primeiros meses de gestão, a gente conseguiu quase 100 novos associados já. Então, a gente já está no ritmo que vai nos permitir chegar no final da gestão com esses mil e um novos associados. E os primeiros passos para alcançar esse objetivo, quais são? Olha, os primeiros passos é procurar, né? A DVB é uma entidade de marketing e vendas e, portanto, nós temos que fazer marketing e fazer vendas, né? Portanto, o nosso grande desafio é tornar a DVB mais conhecida, próximo dos empresários regionalmente, através do quê? Através do que a DVB sempre fez de melhor, que são os seus próprios eventos, né? A gente vai ter vários eventos que vão estar rodando em toda Santa Catarina para poder levar, como você falou, educação, capacitação e, principalmente, networking. Hoje, a gente aprende muito com os outros, não só com o professor ou com o palestrante, mas a troca de experiências entre empresários é fundamental. É fundamental, perfeito. Bom, quero reforçar, então, que a posse do Clayton acontece hoje no Centro-Sul, em Florianópolis, a partir de qual é o horário da posse? 19h30. 19h30, então, Clayton Pacheco Galdino, assumindo o novo presidente da DVB Santa Catarina. Muito obrigada, Clayton, mais uma vez. E boa sorte aí nessa sua gestão ao longo dos dois anos. Tá bom, obrigado. Parabéns.